Agora nós vamos voltar aqui para a nossa experiência. Você já descobriu onde é que está a água, Dani? Você não deixou eles mexerem em nada, né? Aí eu fiquei prestando atenção em você. Eu acho que eles me enganaram de novo. Com certeza. Porque eles começaram a se atrapalhar entre eles ali. Um correr com o outro, pegar o copo do outro. E eu confesso que eu vou ter que chutar. Se não for em mim. Chuta na Júpiter. Não, não vou chutar sua canela, não. Chuta na Júpiter. Você podia fazer algum movimento, alguma coisa assim? Movimento? É, os três, os juntos. Assim, tá bom? É bom, é um movimento bom, eu gostei desse. É muito bom. Será que está nesse? Acho que está com a Júpiter. Fazer o seguinte, então. Será? Testar um por vez, então. Você empresta a sua cabeça, Júpiter. Só para ver se está nesse, tá bom? Eu vou afastar. Prepara. Um, dois, três e... Ah! Ai, não foi. Não foi dessa vez, hein? Eu acertei, eu acho. Mas eu tive Júpiter, Júpiter é potássio. Empresta a sua cabeça. Ai, vai. Vai lá. Então, você vai a sua cabeça. Ah, não estava. E agora, onde está a água, então? Acho que em lugar nenhum. Lugar nenhum, é isso. É mágica que a gente acabou de fazer, né? Maravilha. Pode virar na cabeça dela? Não, na minha não. Não pode, não pode? Não, não. Fala na cabeça. Não, na minha não. Agora vai. Vai, Dani, vai, Dani. Eu me responsabilizo. Vai, Dani. Pesado, ó. Fecha o olho. Não tem, amiga, não tem. Olha aqui, ó. Eu estava mexendo muito, não tem. Cadê a água que estava aqui? Prepara, é um, é dois, é três, é banho nela. Ué, realmente, a água sumiu? Cadê a água, gente? O que, isso é mágica? Vocês tomaram a água na hora que nós entramos lá no Rio de Janeiro? Vocês fizeram gelatina para mim. Gelatina? Deixa eu tirar aqui para a gente ver o que aconteceu. A gente não faz a água sumir porque cientista faz mágica. Pois é, eu estou sem mágica. Bom, a prova do clima está aqui, que vamos adivinhar o B. Exato. No pozinho branco? Porque eles colocaram, tinha um pozinho branco no fundo do copo, aí eles colocaram água, e a prova do clima está aqui. O que seria esse pozinho branco? Porque isso soprou, faltou um pouco de água, viu, cientista? É, um pouquinho mais, um pouquinho, porque sobrou um pouquinho. Eu tenho certeza, vocês já usaram isso, vocês devem conhecer plenamente. Vocês já ouviram falar, claro, no poliacilato de potássio. Potássio é meu primo, não sei se vocês sabem, o poliacilato de potássio é meu primo. Vocês conhecem, né? Muito famoso ele. Famoso? Ele é famoso. Ah, é? O que ele faz? Eu acho que não. Eu sei o que é, mas eu já sei. Acho melhor me dar a pergunta. Pode falar, Dani, sabe o que é mesmo? Eu sei. O poliacilato de potássio, que é esse pozinho branco, é um pozinho que vai dentro da fralda. Do bebê. Quando o bebê faz xixi, vira gel. Vira esse gel. Ah, olha que legal. Por isso que fica assim. Quer ver? É isso que acontece. Quem quer colocar aqui para ver a reação? Pode pôr aí. Nesse outro beck. Onde é? Esse pozinho absorve a água e transforma ela nesse gel. Tá bom. Põe mais. Pode pôr. Pode. Ah, gostei. Gostou? Então vamos fazer assim, ó. Vem cá. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Aí vocês duas podem fazer. Deixa eu pegar esse aqui. Já que estão sabendo do que se trata, pode deixar ela. Só colocar no coisinho. Tô achando vocês bonzinhos demais, tô começando a ficar com medo. Imagina. Confia, vai. Quer ver que o negócio vai explodir, Dani? É só virar. Imagina que maldade explodir. Acho que elas estão com um pouquinho de medo. Não, não explodiu. Não sei. Vamos esperar mais um pouco. Sim. Salaminho. Salaminho. Ué. Uau. O que vocês aprontaram aqui? A gente nada. A gente nada? O que vocês fizeram? Olha, porque como eu sobrou mais cheio. Ué. Não é possível, vocês estão fazendo nevar aqui no Brasil, é isso mesmo? Mas o Brasil está nevando. Olha, que legal, Dani. Eu gostei também. Eu adorei esse. Por que mudou? Esse aí é poliacrilato também, só que é um poliacrilato diferente. Esse é o poliacrilato de sódio. Aquele outro é o poliacilato de potássio. De potássio. Isso, eles reagem diferente quando entram em contato com a água. A gente também colocou a água aí. A mesma coisa que a gente fez com outro poliacrilato. Só que quando entra em contato, vira esse floco que parece neve. Gente. Que bonitinho. E isso fica duro agora, ter bastante tempo, ou depois sobe? Isso aí dá pra brincar umas duas semanas, pelo menos. Depois vai baixando, pode colocar um pouco mais de água. Ah, é? Dá pra brincar por bastante tempo. Vai refazendo e brincando. Tua criançada adora essas coisas. Ah, isso aqui é o máximo. Festa de aniversário. Vamos lá, que eu quero mais. O que é mais que tem aqui? Vamos fazer um lançamento de um míssel, então? Olha, que é o bom. Poxa, vamos lá. Essa eu quero ver. Ai, ai, ai. Fazer esse aqui pra cá. Esse aqui também. É outro sucesso que a gente tem nas festas que a gente faz com a criançada de todas as idades, elas adoram. Aqui nada mais é do que um potinho, desses potinhos de filme fotográfico, que a gente colocou água dentro. E o que a gente vai fazer aqui é uma reação química usando um pedacinho de uma pastilha efervescente. Eu vou quebrar aqui a pastilha. Nossa, que medo, hein? Mais uma vez. O que acontece quando a gente coloca pastilha efervescente na água? Tá, faz... 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 Ela tá liberando ali o gás, que nada mais é do que gás carbônico. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar na água dentro desse potinho, só que agora eu vou tampar o potinho. O que será que vai acontecer? É virar uma bomba. Eu acho que vai voar o... Vamos ver então, ó. Vou colocar aqui. Vou tampar. Deixa eu dar uma chacoalhadinha. E vamos ver se vai fazer uma bomba mesmo nesse lançamento. Ai, ai, ai. E o Adoce, o sinoplat é ótimo. Caramba. Eu acho que subiu. Eu tava com a voz, perdi a voz, agora eu perdi tudo. Agora eu vou ver se... Poxa vida. Olha só, a gente fez aqui, nesse potinho, um lançamento com metade de água, né? Aqui, na verdade, a gente fez uma demonstração de um experimento científico. O que a gente vai fazer aqui agora, pra deixar muito mais legal... Aliás, a gente não, vocês vão fazer. A gente tem três aqui. Um com um quarto de água, um com metade de água e um com quase até em cima de água. E a gente vai colocar o mesmo tamanho de pastilha efervescente em todos eles. Qual será que vocês acham que vai explodir primeiro? O que tem mais, o que tem menos? O que tem menos água. O que tem menos água explode primeiro. É, eu também acho. Será? Qual será que faz a explosão maior? Eu acho que é o que tem menos água. Tudo é o que tem menos? Então vamos lá, olha só. Vou dar um pedacinho de pastilha efervescente pra vocês, por favor. Um pedacinho pra mim. As tampinhas. É só colocar e tampar, tá bom? Você vai nesse aqui, ó, no meio. Atenção, então. Coloca o pirado aqui. Pode dar uma chacoalhadinha? Pode dar uma chacoalhadinha. E por aqui. E sai correndo. Agora vai. Atenção. Já foi, o que tem mais água. Ah, por que que o seu foi primeiro? Primeiro foi esse, depois esse, depois esse. É, o que tem mais água primeiro. Na verdade, o que acontece? O que influencia na velocidade do lançamento e na intensidade desse lançamento é a quantidade de ar que a gente tem dentro do potinho. Ah, tem mais oxigênio, né? Quando a gente tiver, exatamente, quanto mais ar a gente tiver, mais espaço o gás carbônico tem pra ficar comprimido. Eu achei que se tivesse mais ar, daí teria maior explosão. É, na verdade, a explosão maior é o que tem mais ar, a explosão é muito mais forte. Mas em velocidade, o que tem menos ar, que no caso é o que tem mais água, acontece primeiro. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então eu tinha acertado quando eu falei das explosões mais fortes. Maior, exatamente. Mas a primeira tem que ser a que tem mais água. Que tem mais água. Tá. Entendeu? Entendi. Muito bem. Chega de lançamento de mísseis.